Música Viver em um prédio ou conjunto residencial exige organização e regras. É aí que entra a necessidade de criar condomínios. Eles podem ser horizontais ou verticais, destinados ao comércio ou residência. Mas o que pode ou não ser estabelecido em condomínios? No Repórter Justiça desta semana, você vai saber quais são as normas de criação dessas estruturas. No Brasil, existe uma legislação específica sobre o assunto. O tema também é tratado no Código Civil. Casas baixas e assim, todas juntinhas. Tão parecidas que dão a impressão de terem sido feitas por encomenda. Esse modelo de habitação no Brasil hoje, praticamente só é visto nas pequenas cidades. Nas metrópoles, o cenário é outro. Prédios por toda parte. Projetar para o alto significou garantir mais moradias sem perder espaço. Uma estrutura que com o passar do tempo ganhou o nome de condomínio. O condomínio é a copropriedade de algum bem por mais de uma pessoa. Ou seja, pode ser desde um edifício onde tenha várias unidades residenciais ou comerciais. Ou um condomínio horizontal que tenha diversas casas. Ou ainda uma copropriedade em um imóvel sem nenhum tipo de construção. Por exemplo, um lote que esteja em nome de várias pessoas. Duas, três ou uma fazenda. No Brasil, a ideia de condomínios residenciais e até comerciais começou a expandir na década de 70. Primeiro em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo. Apesar de ser completamente diferente, porque são empreendimentos privados. Mas eles vão ter uma grande influência do modelo urbanístico da superquadra de Brasília, por exemplo. Então, quer dizer, a superquadra, a grande diferença é que a quadra é aberta. O condomínio é fechado. Mas o tipo de ambiente urbano que se encontra dentro de uma superquadra e dentro de um condomínio é muito parecido. Alguns prédios chegam a ter dezenas de andares para aglomerar uma maior quantidade de pessoas. No caso dos residenciais, o mercado tem inovado e oferecido muito mais do que sala, cozinha e quartos. E aí o conceito é outro. O condomínio é mais do que moradia. É um espaço que inclui também o lazer. Viver num condomínio, num condomínio horizontal, onde tem uma qualidade de vida específica, onde você pode estar perto da grande cidade, mas tem uma cidade pequena. Quer dizer, tem uma série de argumentos nesse sentido. É uma forma, às vezes, de tentar controlar quem são os vizinhos. Evitar surpresas, de estar vivendo com pessoas, digamos assim, de classes sociais diferentes. Verticais ou horizontais, destinados a residências ou ao comércio. Não importa. As regras para condomínios no Brasil são únicas. Estão na mesma legislação. A Lei nº 4.591, de 1964, o novo Código Civil de 2002, também traz alguns artigos sobre o assunto. São normas que definem, por exemplo, como deve ser a divisão das unidades imobiliárias, o que deve ser propriedade exclusiva de quem compra o imóvel e o que deve ser de uso comum dos donos. Estabelece ainda os direitos e deveres dos condôminos e tudo o que se refere à administração do prédio. Um condomínio pode ser comparado a uma empresa, mas, nesse caso, sem fins lucrativos. Olha só, em primeiro lugar, deve ter o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, para realmente existir. Além disso, é necessário que os proprietários se reúnam e elaborem a convenção e o regimento interno do prédio, tudo registrado em cartório. Esses documentos devem trazer todas as regras que não constam na lei, bem específicas, a serem cumpridas por todos para garantir a boa convivência. Por exemplo, você pode, num regimento, estipular se pode ser permitido a presença de animais nos apartamentos, a criação de animais de pequeno porte ou de grande porte. Você pode estipular o uso das áreas comuns, das piscinas, mas todas as regras que você queira tratar, que não estão previstas em lei, que não são ilegais, você pode colocar na convenção e no regimento. A lei estabelece que o condomínio pode ser instituído, inclusive, enquanto o prédio estiver em construção, antes mesmo de todas as unidades serem vendidas. Não é pré-requisito a expedição do Habits para a constituição de um condomínio, conforme vem sendo reconhecido pela jurisprudência. Em Brasília, nós temos um fenômeno muito grande dos condomínios irregulares, que, não obstante, não tem o Habits, ou seja, sejam construções irregulares, há condomínio regularmente constituído. Maria Aldenia tenta se adaptar à vida em um condomínio. Ela morou durante anos numa casa. Recentemente, decidiu morar neste apartamento em Taguatinga, aproximadamente 20 quilômetros de Brasília. Foi pela questão da segurança, é mais seguro. Casa, assim, durante o período que a gente morou, a gente não tinha muita confiança. Se você for viajar, você tem que deixar alguém em casa. E apartamento, não, a gente pode viajar, vai ficar tranquilo. Se chegar, está tudo ok. Por um lado, Maria se sente mais segura neste prédio. Por outro, sabe que, de certa forma, perdeu parte da liberdade ao decidir dividir o espaço com pessoas estranhas. Mas aqui já é bem diferente. Aqui até a questão do salto incomoda. Chegou, depois das 10, está com salto, barulhando, tem que tirar, sair, fazer o mínimo possível de barulho. Em todos os lugares, a gente tem que cumprir regras, né? No próximo bloco, a gente mostra o trabalho dos síndicos, as obrigações de quem é eleito pela comunidade para administrar um prédio ou condomínio. A gente volta já. Se um condomínio foi criado, tem que ter síndico, é uma exigência da lei. Ele deve ser eleito pela maioria dos moradores para administrar o prédio ou conjunto residencial, resolver problemas, cuidar da contabilidade e garantir o bom relacionamento entre os vizinhos. Mas a figura do síndico, como conhecemos, já mudou. Em alguns lugares, são empresas que cuidam de tudo e exercem o papel de administradores. Seu Jorge mora numa área nobre de Brasília. Quando ele olha para o prédio, lembra da estrutura de 30 anos atrás? Faltava tudo. O prédio aqui era um sofrimento. Aqui embaixo, aqui no piso, não tinha nada. Era só uma calçadazinha pequena, com alguns pedaços de cimento. Nós tínhamos que andar em cima disso aqui. Era horrível. O síndico aqui não tinha. Era administrado pelo órgão público. Os apartamentos eram funcionais. No início da década de 90, o governo deu preferência para os moradores comprarem os imóveis. Foi aí que começou a se pensar na organização. O pessoal se reuniu em assembleia, elegeu os administradores e o conselho fiscal. O militar foi escolhido como subsíndico, mas o síndico era muito ausente. Então, seu Jorge foi obrigado a segurar as pontas. Penava. Aliás, síndico pena, viu? Eu digo isso porque eu passei por essa experiência. Eu trabalhava pra caramba. A minha vida era embaixo do bloco, a gente dando uma coisa, a gente dando outra. A responsabilidade é muito grande em cima do cidadão, da pessoa. Em cima do síndico. Porque o morador, o morador não quer saber, quer encontrar um negócio bem feito. Ele não quer saber se você é síndico ou não. Ele quer saber que o negócio tem que ser feito. Todo condomínio tem que ter síndico. Em geral, ele recebe o prolabório, uma remuneração pelo serviço prestado. Em alguns casos, fica isento das taxas, mas não é regra. Fica a critério dos moradores que deixam isso estipulado na convenção. Hoje, a síndica do prédio onde seu Jorge mora é a Núria. A história dela é bem interessante. Teve o apartamento arrombado quatro vezes. Quando procurava o síndico para pedir providências, nunca o encontrava. Resolveu se candidatar e foi eleita. A prioridade não poderia ser outra. Reforçar a segurança. Trocou os interfones, que nem sempre funcionavam, e as travas das portas, que não fechavam direito. Melhorou a iluminação, mas havia outros problemas que encontrou quando assumiu o cargo. Nós temos quatro caixas d'águas. As quatro caixas d'águas vazavam. Então, assim, fui priorizando todos os pontos de risco, que é vazamento, que é escada sem corrimão, que é escada sem faixa de antiderrapante, luz de emergência, extintores de incêndio que não tínhamos. Tudo isso eu providenciei. Se fosse só a questão estrutural, sem falar no desafio de manter um relacionamento entre os vizinhos. O Sr. Jorge mesmo, se tem um problema, não pensa duas vezes em ligar para a Núria. O apartamento de cima, acredito que seja, o banheiro deve estar quebrado, dentro dos meus banheiros vão vazando água. Então, você vê, já é problema, já falei com a síndica. Assim, coitada, saiu da casa dela, com os filhos, foi lá e resolveu o problema para mim. A vida de síndico é uma vida triste, viu? Pode ter certeza. Sofrida. Sem dúvida, Sr. Jorge, trabalho não falta. Agora, é preciso desempenhar a função com responsabilidade e transparência. Esses são ingredientes fundamentais na receita de gerir um condomínio. Se houver alguma situação em que os condôminos desaprovem a conduta do síndico, ele pode ser destituído do cargo. A lei diz que qualquer pessoa pode concorrer. Núria discorda. Formada em administração de empresas, ela entende que só a prática não é suficiente. Defende que o posto deve ser ocupado por uma pessoa preparada com um mínimo de conhecimento. O síndico, ele deveria, no mínimo, ter alguns conhecimentos de administração. Como balancete, entender e interpretar a convenção. Porque é uma convenção, é uma lei que você tem que cumprir, entendeu? Então, assim, dá para entrar sem saber nada? Dá, mas só que... Como você vai administrar se você não sabe olhar um balancete? Não é só ir ali, pagar e pronto, entendeu? Nessa faculdade em Brasília foi criado um curso específico para formar síndicos. Ou melhor, o nome do profissional é gestor de condomínios. Essa figura não pode mais ser uma figura apenas decorativa. É uma figura que interage, porque se ela for apenas decorativa ou de horas vagas, ou uma pessoa que não tem a condição profissional de exercer aquele cargo, vamos dizer, aquilo que lhe foi imputado, o que ocorre? Isso vai trazer prejuízos. Prejuízos não só financeiros, mas também em termos de segurança, as pessoas vão correr riscos, precisa-se gestores, pessoas qualificadas, que entendam o que elas estão fazendo. São dois anos de aula, tempo para adquirir conhecimentos em cinco áreas. Administração, contabilidade, direito, psicologia e engenharia. Ela precisa entender dos projetos de segurança, de combate a incêndio, os projetos de SPDA, de sistema de proteção de descargas elétricas, gás, rachaduras, fissuras, para manter, vamos dizer assim, o próprio padrão do imóvel, para não desvalorize. Então, ela tem que ter conhecimentos em engenharia. Quem conclui o curso pode trabalhar em empresas como essa. Nela funciona um departamento de gestão condominial. Os moradores escolhem o profissional que vai ficar à disposição do prédio e resolver os pepinos a qualquer hora. O sistema de plantão, telefona, olha, é do condomínio e tal, vocês são síndico aqui, um cano estourou. Não tem problema. A gente organiza, manda o pessoal para consertar, já vê a pessoa responsável que vai lá para resolver a questão. Sabe aquela conversa do jogo do xadrez? Quem está fora do tabuleiro vê melhor o jogo? Então, se você está ali dentro todo dia, você tem aquela relação com o seu vizinho, que é teu amigo e que você acaba perdendo lá um dia se você vira síndico porque tem um problema de inadimplência ou tem um problema de vazamento ou mesmo de comportamento. E se você tem um síndico profissional, você preserva essa relação com a sua vizinhança e você tem de quem cobrar. Não é como um todo. O condomínio vem para a empresa e diz, olha, isso não ficou bom, isso ficou bom, nós queremos assim. E para a empresa fica bom fazer esse trabalho e para o condomínio fica mais prático receber esse serviço. Mas e se ficar decidido que o morador vai ser o síndico e que a contabilidade ficará por conta da empresa? Também pode. São cerca de 350 clientes que deixaram o financeiro nas mãos de pessoas capacitadas. A prestação de contas é um demonstrativo que deve ser apresentado todos os meses. Ela traz as despesas e as receitas do prédio, ou seja, o que se gasta e o que se paga. As receitas são as taxas ordinárias que o condomínio recebe. E as despesas são as despesas com funcionário, folha de pagamento, encargos sociais, a manutenção do condomínio. A gente sempre tem a preocupação em estar orientando e informando o síndico sobre as despesas do condomínio, a receita do condomínio. Então, mensalmente, a gente troca essas informações com o síndico. Ao receber a documentação, o síndico passa para o conselho fiscal, que vai analisar tudo e dar um parecer. Ranieri está nesse cargo há poucos meses. Mal se mudou para o prédio, já foi escolhido para ser conselheiro. Ele sabe a responsabilidade que tem nas mãos. O que o condomínio gastou, as melhorias que foram feitas, é a aprovação de contas do condomínio. Ajuda o síndico na administração dos gastos. O síndico gasta e a gente vê se ele gastou direitinho. Com o parecer do conselho, a prestação de contas segue para ser analisada pelos moradores durante a assembleia. E para que não haja problemas, a empresa que faz o balancete sempre passa algumas orientações para os síndicos. Não faça gasto exagerado, não compre coisa desnecessária para o condomínio. Está observando sempre a receita do condomínio. 80% dos nossos clientes hoje estão organizados. Fazem mensalmente a prestação de conta. Então, assim, hoje o nosso trabalho está sendo valorizado. Tem ainda o setor jurídico, que além de fazer a cobrança dos inadimplentes, promove a conciliação. Quando os ânimos estão acirrados entre os vizinhos, é hora de chamar, sentar e conversar. Por exemplo, chega isso. Briga de vizinho porque o menino faz barulho em escada, porque caminha em cima com salto alto e incomoda depois de determinado horário, porque estaciona carro na garagem, no lugar que é do outro. Isso acontece muito. As pessoas chegam e já veem a vaga e colocam. E aí é a vaga do outro. Ah, mas estava viajando. E aí você procura, antes de mandar uma advertência, você procura ver o que aconteceu. Pediu para não fazer mais, para evitar o atrito. Porque a vida, as pessoas vão estar se vendo ali de manhã, à tarde, fins de semana, e tem que ter uma convivência saudável, né? A seguir, como lidar com a inadimplência, que providências cabem ou não aos condomínios. A gente volta depois do intervalo. Quem mora num condomínio tem que preparar o bolso todos os meses para pagar as taxas. Elas são a divisão das despesas. Algumas fixas, outras cobradas. Sempre que se decide fazer uma obra, por exemplo. Ao contrário do que se pensa, deixar de pagar o condomínio é um perigo. Se não houver acordo, o síndico pode entrar com uma ação na justiça para receber o dinheiro. E há casos em que o morador pode até mesmo perder o imóvel. Morar num condomínio é sinônimo de dividir despesas. A taxa ordinária é aquela para pagar as contas fixas, como a água e a luz, usadas nas áreas de uso comum. E há energia para manter o elevador em funcionamento. Ela serve também para pagar o salário dos funcionários. E se não houver hidrômetro individual, a ordem é dividir igualmente a água consumida por todos os apartamentos. E quando é necessário fazer uma obra, seja ela pequena ou até mesmo mudar toda a fachada do prédio, e o dinheiro guardado em caixa não é suficiente. Aí é a hora de realizar uma assembleia, discutir o assunto e definir a cobrança ou não da taxa extra. Normalmente não há como fugir. E a arrecadação, além do que estava previsto, tem que começar a constar no orçamento. E quando o morador não pode pagar o condomínio ou a taxa extra? O melhor é tentar fazer um acordo com o síndico. Há 14 anos, Nilson está nessa função. Quando os condôminos atrasam, ele tenta negociar. Mas se o morador não cumpre o que prometeu... Já teve muitas ações na justiça. Eu já botei muita gente na justiça por causa de condomínio atrasado. O síndico tem a obrigação, ele tem o dever de cobrar as taxas ordinárias e extraordinárias de todos os condôminos. Essa cobrança, obviamente, no primeiro momento, ela é uma cobrança amigável, extrajudicial, e não se alcançando o êxito, tem que se fazer a cobrança judicial. Porque quando um condomínio falta com o seu compromisso, quando um condomínio se torna inadimplente, todo o resto dos condôminos acabam sendo onerados com essa inadimplência. Ou seja, o que ele deixou de pagar, normalmente é rateado entre os demais condomínios. O prejuízo pode ser maior do que se imagina. Dívida de condomínio pode resultar na penhora do imóvel. Na empresa em que Elizabeth presta assessoria jurídica, casos como esse são comuns. Se a pessoa, se entra na justiça e não é feito um acordo, ou é feito um acordo, mas a pessoa não consegue honrar, o que acontece é que o imóvel vai a leilão. Porque a única dívida, né, que o imóvel é garantidor da dívida. Que não tem essa coisa de bem de família, de eu sou velhinho, eu sou novinha, sabe? Não tem. É razão para a perda do imóvel. Há um processo, lógico, as fases do processo dão oportunidades às pessoas a fazerem acordos e deixarem de ser inadimplente, mas se as pessoas persistirem na inadimplência, certamente a penhora do imóvel será pedido e o imóvel vai ao leilão, para honrar aquela dívida. O condomínio era ideal, longe do barulho, muito verde por perto, a casa foi construída do jeito que a família queria, mas por causa da inadimplência, essa empresária corre o risco de perder o imóvel. Começou em 2006. A doença do marido mexeu no orçamento. Eles gastaram mais do que podiam e não sobrou para pagar o condomínio durante meses. Fez um acordo, mas não conseguiu cumprir. Em setembro do ano passado, um oficial de justiça bateu a porta dela e entregou uma intimação. Disse que a casa poderia ser leiloada. Eu não entendi, porque se era para leiloar a casa do valor de 4 mil, ele poderia levar uma televisão, poderia levar qualquer coisa. Menos a casa. Então, a dívida é muito pouca. Ele viu a gente chorando tanto, que o próprio oficial ajudou. Ele pediu para ter calma, todo dia, sentar-se, me deu um braço. Isso foi num sábado, ele disse, eu volto aqui na terça-feira para ver o que a senhora conversou com o condomínio. Aí, ele realmente voltou na terça-feira, eu falei que tinha pago essa dívida e que iria sentar com o pessoal para negociar. Ela conta que a negociação foi complicada. O síndico disse que só faria acordo após o pagamento de 4 mil reais na hora. O medo de perder um único imóvel obrigou a moradora a conseguir, num prazo de 48 horas, um empréstimo para dar a entrada. O que a deixa mais revoltada é que o valor das 13 parcelas de quase 600 reais ficou do jeito que o condomínio queria e não da maneira que ela pode pagar. Quando eu cheguei lá para sentar, aí ele já tinha mandado determinado, ele já tinha um determinado valor que eu tinha que pagar. Ninguém está me perguntando, olha, isso aí fica doido dentro do seu orçamento, a senhora pode pagar? 600 reais não era bom para você? Não. No próximo não vai acontecer mais nada. Se chegar dia 30 e não for pago, enquanto o acordo, o acordo é todo suspeço. A situação resultou em desgosto. O prazer de ter comprado a casa tão sonhada já não faz tão bem a família. Eu espero pagar essa dívida, eu vou terminar essa dívida e tudo, o condomínio. E vender a casa depois de tudo, porque ficou muito... foi... muita lembrança ruim depois de tudo. Vou sair, vou comprar uma casa que eu não preciso mais do condomínio. Nilson cobra, mas sempre busca estar de acordo com a lei. Ele bem sabe que se extrapolar nas competências, pode ter que responder na justiça. E isso aconteceu com ele. Eu acabei ganhando danos morais, né? Mas o que aconteceu? A pessoa entrou... A pessoa achou, né, que dentro da Assembleia, eu prejudiquei ela, fiquei no nome dela e acabou entrando na justiça. Foi uma decisão de reunião mesmo, entendeu? Aí aconteceu a pessoa achar que deveria ter o dano moral porque o nome foi citado na reunião. Ela se sentiu prejudicada? Se sentiu prejudicada, aí teve uma... aí nessa ação, o meu advogado fez uma reconversão e eu ganhei um dano moral de 8.600 em 2006. Situações delicadas como essa não são privilégio de Nilson. Quem assume a administração do prédio está sujeito a tomar decisões que podem não agradar a todos. Mas é aquela velha história. Melhor prevenir do que remediar. Por isso, quanto mais informação, melhor. E foi isso que Nilson fez. Convidou dezenas de síndicos conhecidos para montar uma associação. A ideia deu certo. Desde 2004, eles se reúnem uma vez por ano. É uma própria experiência. Porque tem tantas coisas que a lei diz que pode, mas na verdade, quando chega na prática, é diferente. Cada um vai contando as suas mazelas dentro do condomínio. E aí a gente vai ouvindo. E depois, quando acaba a apresentação, e aí o advogado vai comentando, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Esclarecer. Missão também do Sindicondomínio, Sindicato dos Condomínios do Distrito Federal. E com um detalhe, os profissionais buscam tirar as dúvidas não só dos síndicos, mas também dos moradores. O nosso sindicato é um sindicato voltado mesmo para um trabalho de ensinamento, de conscientização, de atendimento à categoria de condomínio. Não só ao síndico que representa os condôminos, mas o condômino em si. Ele pode vir trazer o seu problema do condomínio, nós ensinamos, nós orientamos, com base na lei do condomínio, na conversão e no regimento interno, porque hoje, se a sociedade não trabalhar em cima das suas regras já existentes, não há organização viável. A gente fica por aqui, participe do Repórter Justiça com as suas sugestões. Nosso endereço é repórter.justiça sem cedilha arroba stf.jus.br A gente se encontra na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto